Bem, estou passando aqui agora para dar boas-vindas a cada um de vocês ao Conexão Empresarial. Nessa abertura eu vou contar um pouco sobre o evento que começou no dia 12, 13 e 14 de agosto aqui no Minascentro, em Belo Horizonte. O Conexão Empresarial é um evento que a gente realiza desde 2009 e tem como objetivo reunir informações, personalidades do setor produtivo, personalidades do setor público e fazer uma mistura, colocar essas pessoas no mesmo lugar para que elas se conversem, para que elas se relacionem, para que criem oportunidades. E dentro desse caminho já foram 14 anos sem parar. Nessa edição a gente teve mais três componentes super bacanas, que foi a vinda para Belo Horizonte e o início de mais três outras partes. Uma feira de produtos e negócios, onde a gente teve mais de 16 participantes e 30 estandes super bem montados. Agradeço a cada um que aqui esteve e a gente vai mostrar todos. Não só mostrar, como apresentar cada expositor que aqui esteve. Além da parte de exposição de feira, a gente teve o Festival Gastronômico com o Porcão, o Restaurante do Porto e a Pizzaria San Genaro. Muito obrigado ao Grupo MIT por ter feito essa gestão. E na área cultural, a gente teve um Festival de Música junto com a Casa Outono, onde foram várias atrações entre sexta-feira, sábado e domingo. Então, agradecer a cada um que aqui esteve conosco, realçar o nosso compromisso de realizar o melhor a cada evento e dizer que nos próximos a gente está de volta. Agradecer a todas as empresas, foram mais de 30 empresas apoiadoras, 16 estandes, 36 fornecedoras, um público de mais de 600 pessoas na sexta-feira e mais de mil pessoas aí ao longo desta sexta, sábado e domingo. Muito obrigado a você, acompanhem estes próximos minutos e agora vocês ficam também com uma mensagem do nosso PCO. A conexão empresarial que trouxemos de Tiradentes para Belo Horizonte, aqui no Minas Centro, foi realmente uma experiência nova e um sucesso. Como disse o nosso querido amigo Modesto Araújo, foi um tento de você e do Gustavo em trazer o Conexão para Belo Horizonte. Muito melhor. E vocês podem ver pelas palestras dos ministros Carlos Mário Veloso, do candidato Ciro Gomes, da empresária Luísa Trajano, que veio receber o seu título de cidadão honorário de Belo Horizonte, concedido pela Câmara e entregue pela presidente Meli Aquino. Foi realmente um almoço, vemos o governador João Dória, o ex-ministro Antônio Bassaí, enfim, uma série de pessoas que marcaram e valorizaram este novo conceito do Conexão Empresarial com uma feira em que esteve presente alguma das principais empresas de Minas Gerais. A feira, de sexta a domingo, foi muito bem. E também estamos encerrando com um saldo positivo para ver no ano que vem o que viremos com novas atrações e um formato provavelmente diferente e bem melhor. O momento mais importante, mais esperado que a gente tem no evento, que foram as plenárias, reunindo aí dezenas de pessoas entre 9 horas da manhã e 18h30. Foi uma festa de conhecimento. Nós tivemos a presença de dois candidatos à presidência da República, o Felipe Dávila, do Partido Novo, e o Ciro Gomes, do PDT, o governador de Minas Gerais. Nós tivemos a participação da candidata à presidência da República, Simone Tebet, que mandou um vídeo falando por que não estava aqui, mas também marcando presença conosco e várias outras personalidades. Então, acompanhem nesses próximos minutos um mix, uma edição fina do que a gente teve na sexta-feira de palestras e muito conteúdo dedicado a cada um que esteve no Conexão Empresarial. Mas a partir de agora, para cada um de vocês que também estão assistindo o canal Viver Brasil e tem a oportunidade de ter essas aulas fantásticas de personalidades de todos os setores, em especial uma grande brasileira, que foi a Luísa Trajano, que veio especialmente ao Conexão Empresarial receber o título de cidadão honorária de Belo Horizonte. Acompanhem. Antes de começar, obviamente agradecer a cada uma das pessoas que estão trabalhando nessa missão de fazer esse evento ao longo dos próximos dias e ao longo das próximas horas. Começo essa sexta-feira, dia 12 de agosto, em primeiro lugar agradecendo pela presença de cada uma das pessoas que estão aqui e, de maneira muito especial, agradeço também a minha mãe Dolores, que ontem celebrou mais um aniversário conosco e é o que eu faço permanentemente agradecer pela sua presença e pela sua vida. Mas, nesse momento, permitam-me agradecer enfaticamente o Paulo César, o PCO. Meu pai, meu país, sócio, chefe, fonte da vida e contato com Deus. Hoje, meus caros amigos, poderia ser praticamente um milagre. Fênix renascendo e tantas outras formas de adjetivar. Mas não é apenas isso, é muito mais. Nessa jornada de aprendizados e passagens, tenho aprendido muito. Acho que todos os dias que vivemos, aprendemos alguma coisa. Porque tem momentos que realmente se superam. O papai me abriu, ao longo da vida, o mundo espiritual sem questionar a minha fé. Nasci acreditando e sentindo o Deus comum a todos, sendo permanentemente tocado e impulsionado por forças que vão além da minha compreensão cerebral ou espiritual. aceito, agradeço, reconheço e sigo. Acredito que a coragem está integralmente associada à nossa fé. E agora eu chamo a atenção para as próximas palavras. Nessas últimas semanas, de março em diante, passamos, talvez, pelos momentos mais duros, loucos e intensos que já atravessamos na vida. Simples assim. Pandemia não chega nem perto. Como o palco é empresarial e a ação foi pública, praticamente pública, cito os excessos irresponsáveis que nos acarretaram situações realmente inacreditáveis, absurdas, incompreensíveis. Não há matemática ou composição que formem resultado diferente. Entre março e meio de junho, por conta de ações trabalhistas, bloquearam de maneira absolutamente inconsequente todas as nossas contas, dia sim, dia não. No final de junho, até metade de julho, alguns dias atrás, tentaram efetivamente fechar a empresa por completo. Na verdade, a Justiça Trabalhista fechou a empresa até o dia 19 de julho de 2022. Durante quase um mês, foram impiedosos e, sobretudo, volto a frisar, burros. Bloquearam cerca de 50 clientes das nossas atividades na fonte. TV, revista, evento, pessoal, tudo. Neste período, em resumo, até alcançar quase um milhão de reais, trancaram a porta de um lado, só e ficaram com a chave. A nossa falta de graça, obviamente, foi muito significativa. E, por mais que ações e execuções trabalhistas sejam cômicas e notórias no Brasil, foi um desconforto significativo. E é óbvio que ficamos extremamente chateados. Falamos com cliente a cliente, explicamos o que estava ocorrendo e fomos nos defender. Fizemos a mesma coisa com todas as pessoas que trabalham conosco, chamamos elas, explicamos o que estava acontecendo e deixamos tudo extremamente claro. E, mesmo que as ações trabalhistas já tenham o veredito final sempre escrito, a forma como foi não está certa. Nas conversas que tivemos com todos os advogados, o mesmo discurso. Os juízes trabalhistas têm certeza que Deus são eles. E, pelo poder que lhe concederam, atuam como se fossem eles mesmos os donos das leis e destinos. Não tem sentido você bloquear 100% de uma empresa? Simplesmente não tem. À medida que se faz isso, toda energia e esforço morrem na praia. Cada provocação que foi feita gerou uma nova decisão de trabalhar mais, produzir mais, apresentar novas possibilidades. Essa manhã de sexta, dia 12 de agosto, representa isso. A decisão de seguir em frente, conquistar mais espaço e novos negócios. Mesmo com todos os obstáculos, começamos 2022 decididos em fazer o melhor. Dia 10 de janeiro deste ano, apresentamos em formato de TV e streaming o canal Viver Brasil. Permanecemos com a edição da revista Viver Brasil de maneira digital, há praticamente 14 anos. Voltamos com as primeiras conexões presenciais em março e tínhamos a previsão de Tiradentes entre 7 a 10 de julho. Os caminhos nos fizeram chegar aqui, hoje. E, além das palestras e almoço, apresentamos a nossa primeira feira de produtos e negócios com 31 estandes, de 16 empresas e instituições diferentes. Além da feira, um festival lindo, feito em conjunto com a Casa Outono, espaço que tem reunido o que há de melhor da música em Belo Horizonte. E, para temperar e dar conta dessa programação, os restaurantes Porcão, Restaurante do Porto e San Genaro atendem a parte gastronômica de hoje e dos próximos dias, sexta, sábado e domingo. Acredito que os principais recados iniciais, as principais mensagens que a gente gostaria de passar são essas. E, a partir de agora, seguimos até às 18h30 com uma série de aprendizados. A festa de conhecimento será grande. E, depois disso, obviamente, convidamos a todos para passearem e conhecerem a Feira Conexão 2022, que estará aberta, a partir de hoje, às 10h, no segundo andar do Minacentro. No final desse mês, apresentaremos a próxima feira que faremos. Neste caso, com o objetivo de realçar tudo o que há de melhor e mais vigoroso na nossa Belo Horizonte. em especial, nossos agradecimentos para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, patrocinador desse evento, a Anglo-América, a Andrade Gutierrez, a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, a Drogaria Araújo, a Fiat, a Fred Zack, ao Grupo BMG, ao Grupo Hermes Pardini, a Jan Engenharia, ao Jornal O Tempo, a Líder Aviação, ao Banco Mercantil do Brasil, ao Grupo Oncoclínicas, à Rede Mater Dei de Saúde, ao Sebrae Minas e à Urbana Mídia. O apoio do blog do PCO, Café Campos Altos, o Grupo Líder, o Grupo Multiplan, PifPaf, Revista Viver Brasil, Ciamig, Cinep, Cinde Extra, Cinde Paz e Supernossos. A Corretora de Seguros Oficial do evento, a Soluxo, o Apoio Cultural da Fê Comércio e do SESC. Então, meus caros, basicamente, são essas as mensagens. A gente chega aqui nesse evento convicto de que a gente tem muitas coisas a serem feitas, muita coisa a aprender hoje, inclusive, com tantas palestras que a gente vai ter aqui. Convido agora o PCO para poder fazer as palavras dele e, na sequência a isso, a gente dar sequência à nossa programação ao longo dessa manhã e, posteriormente, à tarde dessa sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Mais uma vez, muito obrigado a todos e sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e com imensa alegria que compartilho com vocês, palestrantes, empresas e apoiadoras e convidados desse momento tão esperado para a volta do nosso evento presencial. Foi uma guerra, mas estamos aí. Foi um caminho difícil. Dois anos e muitas incertezas. O nosso segmento e de muitos aqui presentes foram duramente atingidos pela pandemia, mas o trabalho sério, a dedicação e a crença dos nossos propósitos nos surferam até aqui. Como a maioria aqui deve saber, nossa primeira ideia era voltar com o evento em Tiradentes, mas questões circunstanciais nos fizeram repensar e trazer o evento para Belo Horizonte. Como toda decisão na vida tem perdas e ganhos, abrimos mãos de um final de semana na acolhedora Tiradentes, mas conseguimos trazer um novo formato ao evento, aumentar e qualificar o número de empresas participantes. participantes. Portanto, hoje é um dia muito especial para nós, para o Gustavo e para os nossos colaboradores, apoiadores e para os terceiros que estão conosco nesta caminhada. As empresas que abriram acreditam no nosso trabalho, cito a Drogaria Araújo, que está conosco desde a primeira edição, em nome da qual e do meu estimado amigo Modesto, agradeço as demais empresas e a todos os presentes. Sobre o Modesto, queria dizer que, no dia que foi anunciado que iremos fazer o evento em Belo Horizonte, foi o primeiro a nos telefonar e parabenizar pela decisão. agora convido os músicos da Orquestra do Sesc para o Hino Nacional. e o Bem, muito obrigado aos artistas do SESC. Convido a todos, obviamente, para assistirem daqui a pouquinho os vídeos, para conhecerem melhor os trabalhos das empresas que estão nos apoiando. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer mais um registro aqui, agradecer a uma parceira deste evento ao longo dos últimos anos, de maneira recorrente e sempre acrescentando e dando mais do que segurança, atenção, cuidado a cada um dos convidados. A Unimed BH sempre esteve presente e está aqui, não só participando conosco, mas também cuidando com a ambulância lá fora, com todos os cuidados possíveis que a gente pode esperar de uma empresa como é a Unimed BH. Então, muito obrigado pela presença aqui conosco. É fundamental essa que talvez seja aí uma das empresas com maior referencial, com a maior estrada aí de conquistas e de realmente fazer parte da cidade como um todo, atender realmente uma grande maioria que vive aqui em Belo Horizonte e região. Só para dar uma ilustração, hoje a gente tem aqui, para realizar esse evento, 30 empresas apoiadoras, 32 empresas fornecedoras, 16 expositores, totalizando 78 empresas e entidades, que a gente, obviamente, agradece nesse momento de largada e vamos continuar agradecendo o tempo inteiro. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Vamos abrir a nossa conversa na manhã de hoje com o especialista, com o economista, especialista em finanças corporativas e mercado de capitais. Ele é o responsável pela condução, pela visão da FEComércio de Minas Gerais, o Guilherme Almeida, que vai falar sobre a conjuntura econômica de Minas e do Brasil. O Guilherme vai fazer uma breve palestra para a gente, de cerca de 15 minutos, e, na sequência, a gente segue com mais programação. Agradecer também aqui o senador Rodrigo Pacheco, que estava previsto de abrir essa nossa conversa pela manhã, mas, por questões que aconteceram aí nessas últimas horas, ele acabou não podendo estar aqui conosco hoje. Então, por favor, meu caro Guilherme de Almeida, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Só fazendo um registro, Guilherme, ontem, inclusive, teve as eleições da nova direção da entidade, da FEComércio, que foi eleito Nadim Donato como seu presidente. Óbvio que a gente espera que essa mudança e esse novo momento traga ainda mais benefícios para o Estado e para tudo que a FEComércio faz em prol do desenvolvimento econômico. Seja muito bem-vindo. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom dia. Sinto frustrá-los, né? Eu acho que estavam esperando o senador Rodrigo Pacheco, mas veio uma versão mais enxuta, menor, e, certamente, não vou falar aí de um conteúdo tão rico como ele, e, principalmente, frente ao período eleitoral que teremos adiante. Mas eu vou tentar, aqui em 15 minutos, dar uma enxugada nessa confusão econômica que vem ocorrendo no mundo. A gente tem sempre o foco de criticar o Brasil, enquanto país, que é um país em desenvolvimento, que poderia ser uma potência, um dos maiores players mundiais, e sempre tem ali os entraves estruturais que acabam o atrapalhando. Mas existem alguns pontos positivos, eu acho que nós temos que lançar luz a isso, e, obviamente, discutir como chegamos até aqui. Então, eu acho que a mensagem, de forma objetiva, que eu tinha para passar para vocês eram essas. Desculpem a falta de formalidade, eu não costumo ser tão formal assim nas minhas apresentações. Fico à disposição para tirar dúvidas, espero que tenham um bom proveito aí em um dia bastante produtivo. Obrigado. E agora, dando sequência, a gente convida uma política experiente e prefeita de uma das cidades mais importantes, cidades-polos do Estado, a senhora Margarida Salomão, de Juiz de Fora, que tem também, além de Juiz de Fora, além de toda a riqueza que pertence a Juiz de Fora, também traz um dos lugares mais agradáveis que a gente tem no Brasil, que é Ibite e Poca, está lá do lado. Prefeita Margarida, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Bom dia a todas, a todos. Eu quero iniciar agradecendo o prestígio desse convite e, de fato, a alegria dessa convivência. O Gustavo, o Paulo César, são parceiros muito importantes, são dos mais relevantes formadores de opinião no nosso Estado. Eles têm uma capacidade extraordinária de mobilização e é, por isso, sem dúvida, que nós contamos hoje com essa audiência tão prestigiosa, tão impactante do ponto de vista das suas posições no cenário público do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigada pela sua atenção. Cara prefeita, sempre muito bom te escutar, aprender com as suas posições. Não é à toa que a senhora administra uma das principais cidades que a gente tem no nosso Estado. Estava observando, cara prefeita Margarida, uma audiência atenta à sua fala. Era ali o nosso caro Salim Matar, um ex-integrante do atual governo, mas uma pessoa que representa o que há de mais importante, o que há de mais valioso no desenvolvimento empresarial, econômico e de boas práticas que a gente tanto quer para o nosso país. Então, daqui a pouquinho, nós vamos poder, obviamente, escutar o Salim também e ter essas percepções de opiniões diferentes. O objetivo do Conexão Empresarial é ter a maior diversidade de conhecimento, de posições e de opiniões. Convido agora uma liderança mineira que se tornou uma referência para o Brasil, o empresário, o presidente do Conselho do Instituto Liberal, meu caro Salim Matar, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Uma alegria estar te recebendo aqui novamente. Só fazer um adendo. No último evento que a gente fez em Tiradentes, o Salim nos deu a preciosa participação e fez, talvez, um dos momentos mais emocionantes que a gente já teve no Conexão Empresarial ao longo de todos os anos, que eu entendo que despertou cada uma das pessoas que estavam ali, eu não tenho dúvida que foi a sua participação lá em Tiradentes fazendo uma bela mensagem, o que, obviamente, boa parte do setor produtivo, do setor que quer o desenvolvimento do nosso país, também deseja. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado, Gustavo e PSO, pela oportunidade de estar aqui dizendo algumas palavras. E, quando eu fui convidado, eu pensei o que eu poderia trazer de mensagem, de considerações para esse tão seleto público. tendo em vista a proximidade das eleições, imaginei que fosse um tema que a gente pudesse tecer alguns comentários devido ao estágio de extrema polarização que se encontra o país nesse momento. está nas nossas mãos mudar o futuro do Brasil. Todo poder emana do povo. Vamos, nessas eleições, exercer o nosso poder. Boa sorte para nós. Obrigado. Arussalim Matar, muito obrigado pelas palavras. É mais do que fundamental termos pessoas como você que realmente entregam, estão se dedicando a fazer essas mensagens chegarem às pessoas e a gente buscar as transformações que a gente precisa. Eu gostaria, então, agora de fazer um novo chamado a um novo bloco que a gente vai ter. Um dos segmentos mais importantes para a economia de Minas e do país é o da mineração e a siderurgia, obviamente. E esse tema não poderia ficar de fora da nossa agenda. Convido agora o presidente do Conselho de Administração da Uzi Minas, Sérgio Leite. Todos eles vão se sentar nessas cadeiras aqui. O Sérgio Leite, que vai mediar o painel e indústria e que contará com a participação do presidente do Sindiestra, Luiz Márcio Viana e o gerente de performance institucional da Anglo-América Brasil, Daniel Tito. Muito obrigado pela presença dos três. Não tenho a menor dúvida que a gente vai ter mais uma aula sobre esses setores tão fundamentais para a nossa atividade do setor produtivo. Então, Sérgio Leite, Luiz Márcio e Daniel Tito, vocês podem se sentarem aí nesses assentos e a partir daí a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre esses setores tão fundamentais. Meu caro Sérgio, meu caro Luiz Márcio e Daniel, obrigado pela presença. Sérgio, gostaria que você começasse a falar um pouco sobre o momento que a gente vive em relação ao setor industrial, a questão da mineração, você que faz parte desse processo há tantos anos, tanto liderando a Uzi Minas, quanto tendo a própria mineração como parte desse negócio, a partir da Uzi Minas Mineração. Então, fica a partir de agora com a palavra o Sérgio, o Daniel e o Luiz Márcio. Bem-vindos. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia a cada um de vocês. E eu, em nome do Luiz Márcio e do Daniel, e em meu próprio, eu agradeço ao Paulo César, nosso grande amigo PCO, e ao Gustavo, o convite para estarmos aqui hoje, na 11ª edição do Conexão Empresarial, para discutirmos temas realmente relevantes. Nós acabamos de ter a palestra do nosso Salim Matar, que fez importantes reflexões, e, num determinado momento, ele destacou que o Brasil é um povo, é um povo só, é uma nação, fala a mesma língua. Nós estamos entre as dez maiores economias do mundo, nós estamos entre os dez países com maior extensão territorial, nós estamos entre os dez maiores produtores de aço no mundo, e estamos entre os três maiores produtores de minério de ferro. A cadeia do aço, e aí eu falo da mineração, falo da própria produção do aço, e falo da aplicação do aço, em toda a nossa vida, o aço está presente em todas as nossas atividades. Eu vou passar, então, a palavra ao nosso Luiz Márcio, para fazer os seus comentários dentro dessa ótica, do trabalho da mineração e da indústria do aço, que são uma cadeia só. Luiz Márcio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Tito, pela companhia, é um prazer estar aqui, e eu queria agradecer a Paulo César e a Gustavo César pelo convite feito ao Sindicista, e eu tenho a honra de representar aqui o Sindicista. Eu queria saudar também o nosso Fernando Cora, que é uma parceria de mais de 20 anos, que a gente tem em comum e que a gente preserva. Bom, e saudar também a Nair Machado, que é a nossa coordenadora sindical, que deve estar por aí comandando um time nosso da área. Bem, eu não sou tão prolífico e tão preparado, feito o Sérgio Leite. Então, eu fiz uma colinha, tá? Eu vou utilizar a minha colinha e vou falar, além de focar a questão da mineração e da siderurgia, eu vou falar para a indústria em geral, sabe? Ou seja, eu acho que nós estamos... Depois da pandemia, o mundo é outro. E o mundo sendo outro, ele tem algumas características. E as características já estão surgindo. Então, hoje, o mundo, segundo os estudiosos, é um mundo chamado funny, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É um fato, eu acho que reconhecido por todos, que a sociedade hoje, ela está em fase de transformação e essa transformação já vem há algum tempo. A sociedade, ela está muito mais exigente com relação aos grandes negócios, com relação às grandes indústrias, às grandes cadeias produtivas. E eu me arriscaria a dizer que aqui em Minas Gerais, o setor da mineração talvez seja o mais visado. todo o contexto que envolve o histórico, enfim. Mas é um fenômeno global. E pensando muito nisso, a Anglo American Global, é uma empresa multinacional, começou a pensar em como endereçar essas necessidades da sociedade. e aí falando da sociedade como um todo, acionistas, comunidades, poder público, empregados, enfim, em geral, como endereçar e como gerar mais valor para essas partes interessadas. Não apenas ser uma empresa de mineração, mas pioneiramente gerar um valor e sustentabilidade. Está muito linkado à agenda ESG. A gente entende que essa questão social realmente só avança. E o que a Anglo American está fazendo, o que o setor está se movimentando, e o que a própria Osiminas tem feito ao longo da estrada, com o objetivo de reforçar a qualidade das pessoas no meio de trabalho, é realmente fundamental. E agora nós vamos falar sobre outras áreas tão importantes quanto a indústria, quanto a siderurgia, a mineração, que é o setor produtivo, de prestação de serviços, o comércio varangista, a inovação. E para isso a gente vai ter a participação aqui de três convidados muito especiais. Então, para que a gente tenha esse próximo módulo, eu tenho a satisfação de convidar o vice-presidente do grupo Multiplan, Vander Giordano, que veio de São Paulo, mas fica no Rio, está aqui prestigiando a Conexão Empresarial. Muito obrigado pela presença. O CEO da BH Airport, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Kleber Meira, e o presidente do Conselho de Administração de uma das principais marcas que a gente tem no país, uma das marcas mais reconhecidas pelo nosso dia a dia, que é a Pado, os cadeados, aqueles famosos cadeados Pado, e que nos últimos tempos tem só crescido com a administração do meu caro amigo Alphons Gaderman, que veio de Londrina nos prestigiar e trazer mais conhecimento para a gente. Bem, então, Kleber Meira, Dr. Vander, Dr. Vander, e, para completar, o Alphons da Pado. Meu caro Vander, eu sei que você é um, uma pessoa também de comunicação, uma pessoa que entende muito bem o varejo até por onde está, e agora tem também uma nova notícia aqui para Belo Horizonte, para as atividades do Grupo Multiplan, que contemplam aí o BH Shopping, que tem 43 anos de vida, o Pato Savas, que foi incorporado a partir de uma criação do nosso José Afonso Assunção, da líder de ação, e agora é Multiplan, e também o Diamond Mall, que recentemente, nesses últimos dias, teve também uma movimentação e agora é 100% do Grupo Multiplan. Bom, fazendo uma retrospectiva rápida, Gustavo, mais recente, o período de pandemia não poderia deixar de ser, com vários setores e com a sociedade em geral, e aqui eu me atento a falar dos aspectos econômicos e não da saúde, não sou um técnico nem um conhecedor, então me atento mais às questões econômicas. Os shoppings ficaram fechados, literalmente, fechados por cerca de sete meses, entre abre e fecha, enfim, as limitações, sete meses, com todos os impostos devidos. Isso foi, de certo modo, seguramente, o período mais difícil que a companhia ultrapassou, não foi só aqui que ficou fechado, foram em vários outros municípios. E, obviamente, que o suporte que foi econômico, o suporte, ele não, praticamente, não existiu para o varejo. e aqui, saindo um pouco da questão do shopping, mas vamos lembrar também que os varejistas de rua, as bares e restaurantes, as pequenas lojas, pequenos empreendedores, que sofreram muito nesse período pandêmico. realmente o mercado brasileiro, ele vem reagindo muito bem ao longo dos últimos dois anos no que se trata de consumo. Mas eu acho que nós temos essa inovação pela frente que ela é bem mais complicada do que eu esperava. Eu tive a oportunidade de comprar uma startup e cumprir as metas estabelecidas e traçadas não é tão fácil. Eu implantei o 4.0 na nossa fábrica e confesso que é um desafio enorme e hoje já se fala em 5G. Eu acho que quem não implantou 4.0 não vai ter facilidade para implantar o 5G. Eu, também, o desafio do Brasil, na minha opinião, é a pobreza. Você não pode ter um país que é o maior produtor per capita de alimentos do mundo, ter pessoas famintas e eu sou defensor árduo da renda mínima porque você, eu acho que o melhor vínculo realmente é dar o dinheiro porque ninguém melhor do que o pobre saber qual é a necessidade dele. Não adianta você pensar num futuro sem você resolver o problema da base. Eu acho que esse fator, a educação vem da alimentação. Se a criança não estiver bem alimentada, ela não vai ter aprendizado. Isso é comprovado e científico. Nosso aeroporto, ao longo desse período, nós já fizemos um investimento de mais de um bilhão de reais e conseguimos, ao longo desses últimos anos, a despeito da pandemia e da dificuldade que o setor aeroportuário enfrentou, posicionar o nosso aeroporto como um dos principais do Brasil. Hoje, quem tem acompanhado, quem tem visitado e passado pelo aeroporto tem visto todo o investimento e o esforço que a gente tem visto e isso tem se materializado de uma forma muito concreta. Ao longo dos últimos cinco trimestres, em pesquisa de satisfação que são feitas com os usuários e com os passageiros que transitam pelos aeroportos, o nosso aeroporto foi eleito o melhor do Brasil em termos operacionais. Então, isso é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação. O próprio usuário, o próprio passageiro que passa por lá está dando esse reconhecimento para a gente. Só que a gente tem uma ambição maior. A gente entende que pela posição geográfica que a gente tem, o aeroporto pode se fortalecer e ser realmente um eixo, ser um nó da logística para o Brasil central. A gente fez um investimento recente em ser o primeiro e único aeroporto industrial do Brasil. Hoje, empresas podem se instalar dentro do sítio aeroportuário e gozar de benefícios fiscais e tributários como se fossem uma zona franca. Isso traz um benefício muito grande. Além disso, apesar de nós não termos porto aqui em Minas, a gente acredita muito na solução logística multimodal. Semana passada, por exemplo, a gente assinou um contrato com a Santos Brasil. A gente já tem um contrato com o Porto do Rio. Hoje, pessoas que frequentam o nosso terminal de carga passam por lá e vêm com containers. O container aqui é container, sim. A gente está indo lá no Porto do Rio, no Porto de Santos, trazendo a carga para ser desembaraçada, gerando emprego, gerando tributo dentro do estrado de Minas Gerais. Mas agora a gente tem o prazer de receber aqui no nosso palco o líder de uma empresa, meu caro Alfonso, que você comentou aí, que representa o que há de melhor na transformação, na inovação e nas startups, que é o meu caro Rodolfo Santos, responsável pelo BMG UpTech. Muito bem-vindo, caro Rodolfo. Não tem a menor dúvida que você vai nos trazer ótimas notícias aqui. e daqui a pouquinho a gente tem então, você vai anteceder aí o nosso governador e o candidato Felipe Dávila à presidência da República. A palavra é sua, caro Rodolfo. A gente tem um preconceito com alguma coisa que é imposta a gente, né? Então, a partir do momento que a diretoria ou o presidente de uma empresa vira e fala assim, eu quero que, gerente, eu quero que você contrate essa startup aqui. Aí o gerente pensa, né? poxa, como é que essa molecada faz mais rápido, mais barato e mais eficiente que eu? E aí qual que é a primeira reação dele? É desconstruir. E desconstruir é muito mais fácil que construir. O que a gente fez nesse programa? Além de trazer os empreendedores para dentro da sala de aula, a gente traz toda a equipe gerencial da empresa também para fazer a aula junto com a startup, conhecer a startup, tomar cerveja à noite depois da aula com gestores da startup e no outro dia ele chega para a empresa e fala assim, empresa, olha que eu gestor estou trazendo para dentro da empresa para a gente trabalhar melhor. Então, é uma fricção que existe nesse mercado e quando você traz a pessoa que ela faz parte daquela solução, você quebra muito esse gelo para conectar a startup com a grande empresa. Então, é um programa super legal que a gente desenvolveu em conjunto com a Fundação do Cabral e que está ajudando muita gente a inovar no mercado. Agora, nós vamos receber, ter o prazer de receber duas importantes lideranças de um partido novo, no nome e na existência, mas que vem ganhando destaque na cena política. Convido o governador e candidato à reeleição, Romeu Zema, e o candidato à presidência da República, Felipe Dávila. Muito obrigado pela presença dos dois e sejam muito bem-vindos. Nesses momentos, é importante fazer alguns reconhecimentos. Agradeço de maneira muito especial ao governador Romeu Zema por ter, ao longo dessa sua caminhada como pré-candidato e candidato a governador e como governador, ter sempre reconhecido a importância do Conexão e, sobretudo, prestigiado o nosso evento com a sua presença, com o seu conhecimento e com a sua evolução como administrador público, como o líder do nosso Estado de Minas Gerais. Então, muito obrigado a você, caro governador, e ao Felipe Dávila também por estar aqui trazendo a mensagem que ele vai apresentar como candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Então, sejam muito bem-vindos. A palavra, caro governador, é sua. O senhor tem estado aqui conosco há vários anos. Queria que o senhor, então, começasse falando nesse momento que é único para o senhor também, onde você está seguindo a estrada que começou como governador pela primeira vez, o primeiro cargo público e agora como candidato à reeleição com praticamente 50% de aprovação efetiva nas pesquisas. Parabéns, a palavra é sua e mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Conexão Empresarial. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço o GCO, PCO pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez participando do Conexão Empresarial, esse evento que já se tornou parte do calendário empresarial do nosso estado. O GCO disse que eu tenho melhorado a minha performance, concordo, até porque eu não era gestor público, não conhecia a máquina pública. E alguém que chega novo numa instituição, se eu tivesse ido trabalhar com o Sérgio na Usiminas, não teria sido diferente. Eu chegaria lá na Usiminas sem conhecer muito da área de siderurgia, sem estar muito à parte como toda aquela estrutura funciona. então realmente durante o primeiro ano de governo, principalmente, parte do segundo, não havia-se muito o que falar, até porque a nossa grande preocupação naquele momento era levar oxigênio para o governo, levar recursos. Nós assumimos, todos aqui se recordam muito bem, sem o 13º de 2018 ter sido quitado, com a folha de pagamento sendo paga de maneira atrasada, com os municípios sem receberem os repasses constitucionais, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, uma situação quase que caótica no Estado. Tanto é que na minha primeira semana como governador eu tive uma manifestação com mais de 200 prefeitos na cidade administrativa. reclamando e com razão sobre a falta de repasses que eles tinham direito. Lembrando que aqui em Minas nós tivemos nos anos de 17, 18, prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram. Mas gestão, de certa maneira, principalmente a financeira, que era a parte mais grave do Estado, é matemática. e nós tivemos de enxugar a máquina logo de cara. Eram 21 secretarias, passamos para 12, reduzimos mais de 50 mil cargos no Estado e, apesar de todo esse enxugamento, nós conseguimos melhorar todos os indicadores de políticas públicas, sem exceção. eu posso dizer que nesses três anos e oito meses de governo, nós não tivemos um indicador no Estado que tenha piorado. Hoje, nós somos o Estado mais transparente do Brasil, de acordo com o ranking da Controladoria Geral da União, o mais seguro, de acordo com os dados do Ministério da Justiça, proporcionalmente, o que mais atrai investimentos e cria empregos, já foram mais de meio milhão de empregos só com carteira assinada nesses primeiros três anos e meio de governo, durante a pandemia, mesmo com a falta de recursos, nós somos o Estado que teve a menor taxa de mortalidade no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. De certa maneira, nós estamos mudando um conceito que sempre prevaleceu na área de gestão, tanto na privada quanto no público, de que tudo depende de dinheiro. Quer fazer alguma coisa? Ah, é só mais recursos financeiros. Tem um novo projeto? Só recursos financeiros. Nós temos de lembrar que recurso financeiro é parte da gestão. Uma parte bem expressiva é gente competente, gente comprometida, método de trabalho, uma visão de longo prazo. Sem isso, dinheiro corre pelo ralo e muitas vezes produz um resultado pior do que quem tem restrição orçamentária. caro governador, parabéns, obrigado e agora obviamente a gente quer escutar quais são as pretensões, quais são os caminhos aí que a gente pode esperar do nosso prezado Felipe D'Agla, candidato à presidência da república pelo Partido Novo. Bem-vindo, Felipe, parabéns, governador. Muito obrigado, prazer receber esse convite da Conexão Empresarial. Eu venho muito a Minas aqui porque Minas é a melhor vitrine do Partido Novo. Governador Zema, sem dúvida nenhuma, é a prova do que o Partido Novo faz ao chegar ao poder. Saneia as finanças do Estado, melhora o ambiente de negócio, atrai R$290 bilhões de reais em investimento para o Estado, dá segurança jurídica ao investidor, permite uma melhoria significativa não só na segurança, como ele mencionou, mas na educação, criou aqui um dos programas exemplares dos cursos técnicos e profissionalizantes no ensino médio, trilhas de futuro, portanto, é uma vitrine do Partido Novo. O governador Zema colocou Minas nos trilhos de novo, nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos de novo. E é por isso que nesta eleição eu tenho muito orgulho de ser o candidato ao Partido Novo, o candidato do governador Romeu Zema, porque o Partido Novo quando chega ao poder mostra a diferença que faz na vida das pessoas. Está aqui o governador Zema como a nossa grande vitrine, está o nosso prefeito Adriano Silva em Joinville fazendo um trabalho extraordinário, um prefeito que hoje tem 80% de popularidade e que em 11 meses deu mais título de regularização fundiária, ou seja, CPE, CEP para as pessoas, do que em 11 anos na história da cidade. Então, o Partido Novo todo mundo achava que nós éramos idealistas, gente do setor privado que ao chegar no poder ia ser consumido pela máquina, pelo corporativismo, pelo clientelismo e não foi o que aconteceu. O que nós fizemos foi transformar a realidade das pessoas, porque a capacidade da gestão pública é uma das coisas que mais faltam hoje, não é, governador? E ao aliar a capacidade da gestão com trazer talentos para o governo e não entregar a politicagem é que é assim que nós fazemos um bom país. Por isso, o que me espanta hoje e nas pesquisas, os que lideram as pesquisas são aqueles que causaram o Brasil a ser hoje uma das economias mais improdutivas do mundo, mais fechadas no planeta e que acham agora que vão descobrir a fórmula de colocar o Brasil nos trilhos se tiveram mais de 20 anos no poder e não conseguiram colocar o Brasil nos trilhos, mas que agora parece que uma luz vem assim à mente em que eles vão ter a fórmula para conseguir colocar o Brasil nos trilhos. Não vai conseguir. E aí, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões importantes. Bom, primeiro, eu, Felipe Dávila, eu trabalho, há 14 anos eu fundei o CLB, o Centro de Liderança Pública, uma instituição voltada para a formação de lideranças públicas, para a melhoria da qualidade da gestão dos estados e municípios. Nesses 14 anos, eu vi o Brasil que dá certo na gestão pública. E o Brasil que dá certo na gestão pública não está em Brasília. Está nos estados, está nos municípios. Caro Felipe Dávila, muito obrigado pela exposição, pelas colocações como candidato à presidência da República, pelo Partido Novo. Queria novamente agradecer ao nosso governador Romeu Zema pelo espaço na agenda, está aqui conosco apresentando esse resumo desses últimos anos e, obviamente, o que a gente tem de expectativa para a frente. Nós vamos fazer uma pausa para um almoço daqui a pouco. Agora, voltamos para cá às 14h20, mas antes disso, hoje, pelo Horizonte, sorri ainda mais pela oportunidade que a cidade está tendo de fazer uma homenagem talvez a uma das pessoas que mais representam o desenvolvimento econômico, pessoal, que ajuda o Brasil a pensar melhor pelos seus caminhos, pela sua direção, pelas suas direções, fazendo um trabalho como empreendedora, como mulher e, sobretudo, como uma força política, inteligente no sentido de realmente colocar as suas ideias e isso que ela tem feito ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos. Eu gostaria de agradecer de maneira muito especial a nossa Luísa Trajano pela presença aqui conosco, por estar aqui prestigiando o Conexão Empresarial e, sobretudo, por estar neste dia 12 de agosto se tornando também uma bela horizontina. Ela vai receber o título de cidadão honorário daqui a pouquinho, depois do almoço, aqui, parabéns por toda a sua história e muito obrigado por estar aqui conosco. Então, governador Romeu Gema, muito obrigado, parabéns pela sua atuação, Felipe Dávila, obrigado. Agora a gente vai ter a oportunidade de fazer uma reflexão, uma reflexão sobre o país, sobre o momento. Então, para a retomada das palestras neste período da tarde, um painel que vai reunir três importantes políticos, empreendedores e gestores que trarão suas visões sobre o cenário Brasil, com foco na política, no ambiente jurídico, nos empreendimentos do setor produtivo, mediado por uma pessoa que, certamente, tem uma das trajetórias mais ricas na política nacional. Ele foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador da Bahia, tem uma história de trabalho dedicado ao Brasil a partir do estado que a gente tanto ama que é a Bahia e hoje ele é presidente do Inves de São Paulo, meu caro Antônio Embaçaí. Com a participação do fundador do LID e ex-governador de São Paulo, João Dória, e do ex-ministro do STF, presidente do TSE, uma das pessoas que mais tem o reconhecimento das capacidades jurídicas do nosso país, meu caro Carlos Mário Veloso. Convido os três para subir aqui e para estarem conosco dividindo e compartilhando um pouco do entendimento do nosso país no cenário Brasil. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todas e a todos. Para mim, é uma honra e uma alegria muito grande participar desses painéis, especialmente na posição de mediador de duas figuras públicas notáveis da vida do país. Me orgulho muito de estar ao lado do meu querido amigo governador João Dória, dessa figura exponencial do mundo jurídico, um notável juiz, querido amigo Carlos Mário Veloso. Agradecer aos organizadores, especialmente ao PCOL Paulo César Oliveira e vamos aqui direto ao painel. Em 2016 retorna, talvez, João, pelo sangue que corre nas suas veias, o sangue do seu pai, que foi deputado federal, João Dória Júnior, da Bahia, da Bahia, e aqui eu faço de pronto também uma homenagem à Minas Gerais, cumprimentando o meu querido amigo Marcos Pestana, deputado federal da Otávio, dividimos no Congresso Nacional cadeiras ali na liderança e dizer que João volta em 2016 decididas candidatar a prefeito de São Paulo. Ninguém dava muita atenção nem muita importância porque era uma candidatura que não estava sendo levada assim a sério do ponto de vista das possibilidades de ser candidato e ser vitorioso. Então, João enfrenta as prévias partidárias em 2016, vê-se de uma maneira improvável, vê-se as prévias, se torna candidato a prefeito e tem uma vitória histórica, ministro Peloso, e inédita em São Paulo. Primeiro turno, ganhou as eleições municipais em São Paulo. Transforma-se em prefeito, o tempo passa e ele é convocado a ser candidato a governador. Lideranças partidárias o procuram e pedem para ele deixar a prefeitura para ser candidato a governador. Realmente, uma atitude muito audaciosa, mas ele aceitou se candidato a governador, vence as eleições para o governo e faz um governo extraordinário, um governo notável. Eu tive a honra e a alegria de participar ao lado dele, vendo lá acontecer coisas absolutamente improváveis. A questão da despoluição do Rio Pienos, que há mais de 60 anos era dada como uma coisa absolutamente impossível. Depois, também, a modernização na área da saúde, da segurança pública, também da educação e mais recentemente que está na memória de todo o Brasil, a questão da vacina. Quando tivemos essa pandemia, o João Dória com essa barca que ele tem de coragem, luta, determinação, ele consegue trazer a vacina para os brasileiros. Aliás, a luta é muito grande porque havia naquele momento uma política muito dura contra qualquer iniciativa nessa direção. Mas, o João trouxe a vacina, salvou a vida de milhões de brasileiros. Eu queria, eu acho que todos querem ouvir aqui o governador Dória e ouvir também o ministro Veloso, ministro presidente Veloso. E eu já passo aqui a palavra para o nosso governador João Dória, que tem uma alma de muito otimismo. É por isso que me animam a fazer a pergunta para o governador Dória. Embora a gente veja tanta imprevisibilidade, tanta dificuldade pela frente no cenário da economia, no cenário da política, mas eu acho que todos gostariam muito, João, a partir da sua visão do mundo empresarial, que é uma visão exitosa, a partir também da sua visão do mundo da política, que é uma visão também exitosa e em pouco tempo venceu cinco eleições. Isso é uma coisa realmente de se destacar. Eu acho que a gente queria ouvir, eu gostaria muito de ouvir, eu acho que o plenário também gostaria de ouvir o ministro Veloso, uma opinião sua, uma reflexão sua sobre as perspectivas do Brasil, não apenas no campo da política, mas também no campo do desenvolvimento econômico, até porque esse debate trata-se do cenário nacional. Obrigado, Antônio Bassaí, ministro Veloso, um privilégio, conforme ele disse agora há pouco, estar aqui neste palco compartilhando com o senhor um privilégio. Muito honrado, muito feliz de estar aqui ao seu lado. Todas as colocações feitas aqui pelo nosso Antônio Bassaí, com o currículo que tem, a biografia que tem, é pouco em relação à sua contribuição à democracia e à justiça no Brasil. é o momento de atenção de todos vocês. E aí chamo aqui o PCO e a você e a sua equipe a atenção, porque este é um tema que seguramente nas próximas semanas, podendo alcançar a Pestana, no dia 7 de setembro, um triste momento na história brasileira. Espero, ministro Veloso, estar errado. Espero que essa previsão não aconteça, porque se nós tivermos cenas tristes em 7 de setembro, amigas e amigos, isso será o prenúncio do que poderá vir ao término do segundo turno das eleições no Brasil. E é tudo que nós não queremos e é tudo que nós não precisamos. A desestabilização, Sérgio Andrade, da economia não virá porque alguém de esquerda ou de direita na reeleição ou de esquerda voltando ao poder por hipótese e, sobretudo, ainda a alternativa de centro, fora com menos possibilidade, possa vir administrar o país. Não. Este não é o maior risco. O maior risco é você perder o direito à liberdade, é perder o direito à democracia, perder o direito ao voto, emparedar e amordaçar as cortes supremas do país. É ter um Congresso sem autonomia, é ter um Congresso apoiando, por razões obscuras, um governo um governo obscuro e um governo que, neste momento, já flerta com o autoritarismo. Este, a meu ver, é o maior risco do país. O ministro Ibaçaí e o governador João Dórias ressaltaram a importância do voto informatizado do voto. Porque, vejam bem, nós somos um país continental, temos mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 150 milhões de eleitores cadastrados que podem votar. muito bem, vocês já pensaram e, numa eleição com a caneta, a bico de pena no lápis, no papel, vocês já pensaram o que seriam os bancos, o sistema bancário, se não tivesse a informatização? Já pensaram como seriam as empresas aéreas, como seriam se não tivéssemos a informatização, a conexão que é feita aqui à Atlanta, para São Francisco, para Paris, para Belo Horizonte, tudo é feito quase instantaneamente? É o milagre da revolução dos computadores. Carlos Mário Veloso, muito obrigado pela presença, governador João Dória, governador Antônio Embaçai, mais uma vez, muitíssimo obrigado por terem saído dos seus locais para estarem aqui compartilhando essas informações conosco. Obrigado.